Fala DigiEscolhidos, tudo bem com vocês? E mais uma vez foi aniversário de Digimon, né? Nessa data a gente comemora o aniversário das animações de Digimon, então tem grande foco principalmente também em Digimon Adventure porque obviamente Digimon Adventure foi o primeiro anime de Digimon e por aí vai. Então muito importante galera, a gente teve essa comemoração, eles postaram um trailer que é basicamente meio que um remake de várias cenas de Digimon Adventure com melhor animação e tudo mais, eu não vou poder estar postando ele aqui, então eu vou deixar na descrição desse vídeo, chequem lá vocês mesmos é super legal, bem bonito como eles fizeram com a música e tudo mais, porém além disso a gente teve um anúncio de um anúncio, digamos assim então eles revelaram um anúncio para o começo do ano que vem, bem no começo do ano que vem que aparentemente lá eles vão revelar alguma coisa muito incrível para Digimon, seja lá o que for e eles não mostraram o que é, obviamente, tudo que a gente tem é essa imagem que vocês estão vendo aí aparentemente é isso que tem junto com esse anúncio então, para começar galera, o que seria talvez esse anúncio, tem várias suposições, a gente pode pensar, ter ideias mas lembrem-se, a gente teve isso revelado durante essa data, durante esse aniversário que é a comemoração das animações de Digimon e principalmente de Digimon Adventure o que quer dizer que a maior probabilidade enorme é que tenha a ver com os animes de Digimon e provavelmente que tenha a ver com Digimon Adventure, obviamente, né? então, mais uma vez, essa data se comemora o começo das animações e o começo das animações foi com Digimon Adventure e se você olhar para essa imagem aí, é uma imagem que faz referência de algumas maneiras a Digimon Adventure, Adventure 2, Adventure 3, as borboletas e tudo mais, e o céu azul é bem marca registrada dessa história dessas temporadas então, talvez, muito provavelmente vai ter a ver com isso mas, se não for com Adventure, eu acredito que talvez tenha a ver com animes de Digimon no geral porque, mais uma vez, comemoração das animações de Digimon então, talvez eles estejam revelando uma data para revelarem algo para um novo anime de Digimon, seja ele qual for e daí a gente pode pensar um pouco mais sobre isso, né? como eu disse, tem várias especulações graças a um anúncio desse tipo a gente pode pensar, por exemplo, que possa ser um filme novo talvez um filme de Digimon Adventure para continuar o último filme que a gente viu mas, também pode ser que seja, talvez, um remake de Digimon Adventure de 1999 então, como assim? imaginem que eles peguem o primeiro anime de Digimon eles refaçam ele, cena por cena, exatamente como foi porém, com animação nova com as animações e tecnologia que a gente tem hoje em dia e façam um anime novo sobre aquela mesma história talvez seria muito legal fazer uma coisa assim e, talvez, uma referência a isso seja esse trailer essa animação nova que eles postaram aí como comemoração para esses 25 anos de animação de Digimon porque lá você vê várias partes de Adventure já refeitas quem sabe eles façam isso para toda a temporada é também uma ideia mas, mais uma vez, a gente não tem noção nenhuma do que possa ser esse anúncio só que esse anúncio vai ser algo muito importante e vai ser, aparentemente, um grande anúncio um anúncio legal para todos os fãs de Digimon eu vou adicionar também, galera que bem no final do trailer que vocês vão ver aí no link na descrição do vídeo tem algumas cenas ali um pouco diferentes que, se eu não me engano, não vem do Digimon Adventure original são cenas novas mesmo, aparentemente onde você vê o Agumon e, depois disso, quando a gente vê o Agumon a gente vê a mensagem tá, e te vejo você mais tarde isso é muito importante porque acho que todo mundo se lembra que em certos últimos filmes os Digimons estavam se separando dos Digescolhidos então, se for um novo filme continuação dos filmes que a gente viu talvez seja um retorno dos Digimons para os Escolhidos essa também seria uma ótima ideia para uma continuação para esse anúncio ou, talvez, ele esteja querendo dizer para a gente que a gente vai ver Digimon Adventure mais uma vez de alguma outra maneira talvez um anime vai saber só que isso aconteceu também e, talvez, tenha uma conexão com esse anúncio com essa data e, eu gostaria de dizer para vocês que talvez tenha a ver um pouco com jogo de videogame talvez tenha a ver um pouco com outra coisa de Digimon mas, mais uma vez como a gente está literalmente na comemoração dos animes de Digimon de Digimon Adventure eu acho que a grande e maior probabilidade é que tenha a ver com os animes de Digimon mesmo, né? então, esse é o anúncio principal aparentemente maior anúncio que eles fizeram aí não foi exatamente durante essa apresentação, né? para os animes de Digimon que eles fizeram, né? hoje aí mas, eles revelaram de uma certa maneira nesse dia então, faz sentido que tenha essas conexões o que é bem interessante então, tem ideias a gente só tem como esperar para ver o que vai ser talvez, algumas coisas com maior probabilidade como eu disse para vocês mais focado no anime mais focado, talvez, em Digimon Adventure mas, eu quero saber o que vocês acham vocês acham que é isso? vocês acham que pode ser outra coisa? deixa aí nos comentários todos os seus comentários são sempre muito importantes então, aguardo vocês para os próximos vídeos fui de Digi Escolhidos até a próxima tchau, tchau 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 Tchau